Olá gente do meu Brasil Boa tarde, boa noite, boa madrugada Bom dia Eu vou dar uma breve palavra aqui Até porque hoje eu estou aqui no quarto da minha mãe Porque na rua o povo está agradecendo Por mais um ano de carnaval Ao invés de agradecer a Deus por estar vivo Está agradecendo ao diabo Aqui em João capítulo 21 diz assim Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama será amado por meu pai E eu também o amarei e manifestarei a ele Irmãos, aquele que tem os meus mandamentos Os de Jesus É o que diz a palavra Aqueles que tem os meus mandamentos Aqui olha Aqueles que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama São aqueles que irão trilhar os caminhos santos do Senhor Você vê Eu troquei de quarto agora Para fazer o vídeo aqui Eu estava lá em cima Mas vim para o quarto de mamãe Que é mais abafado Assim, da rua Porque o povo está aí na rua Ao invés de agradecer a Deus Ir para um culto religioso Ou para qualquer uma outra igreja Agradecer a Deus Está aí Agradecer ao capeta Irmão, o que será desse povo Irmãos O que será desse povo O que será desse povo Meus irmãos O que será desse povo Eu não sei sinceramente De dizer Esse povo me choca Esse povo me choca Porque eles Não tem Uma hora Um minuto Para agradecer a Deus Nós devemos Agradecer a Deus Por tudo o que aconteceu Conosco Desde dois mil E Dezenove Não é? Desde dois mil e dezenove Que nós Nós estamos vivendo Essa guerra Esta luta E ainda não vencemos Mas o Rio de Janeiro Está aí pipocando São Paulo Está aí pipocando As ruas Irmãos Em nome de Jesus Eu lhe digo Vem coisa pior Por aí Porque o povo Não quer Obedecer a Deus O povo É declinado Somente Para o lado Do mal E Deus Está chamando O povo A responsabilidade É que o povo Não se liga Mas Deus Está chamando Este povo A responsabilidade Seja ele O crente Ou não Vem coisa Pior por aí Irmãos Quando você Menos Quando você Menos Não imaginar Vai acontecer Coisas Piores Doenças Piores Peste Piores Porque o povo Não quer saber De Deus O povo Solova Obviamente Que eu falo O povo É o povo É o povo Que está No meio Da baderna O povo Solova Ao diabo E só Deus É digno De louvor Eu assisti O jornal Agora Da tarde São Paulo E Rio Está pipocando O povo Não quer saber Não O povo Não quer saber De religiosidade O povo Não quer saber De amor Amor Que eu falo É amor Ao próximo Porque o amor Carnal Já existe Até demais E nesse período É que existe Mesmo Não quer saber Do amor Ágape Que é o amor De Deus Não quer saber De Fazer Uma caridade Uma caridade Do bem O povo Só quer Servir Ao diabo Mas a Bíblia diz Para você Bem claramente Para você Aquele que tem Os meus mandamentos São aquelas pessoas Que fazem As coisas Que o senhor Quer Ou seja Andar na linha Andar O aceitá-lo E andar Na linha Fazer o bem Sem olhar A quem Aquele que tem Os meus mandamentos E os Guarda Quer dizer Que tem E faz E pratica Não adianta Eu dizer Para você Que sou bonzinho E sendo mentiroso Esse é o que Que me ama E aquele Que me ama Será amado Por meu pai E eu também O amarei E manifestarei Nele Você quer Alguma explicação? Não tem Explicação Não tem Não precisa Explicação Para este versículo Olha irmão Está muito escuro Hoje aqui Porque Já é tarde Já é tarde Eu saí hoje Eu fui ao cemitério Visitar Os restos mortais Da minha mãe E lá O cemitério Ele É muito difícil É muito grande Para subir É muito difícil Para andar Nele também Dentro dele É muito grande E Eu só não me perdi Porque Eu tinha gravado Os caminhos Mas graças a Deus Que encontrei Obviamente Que você Que Está aí Assistindo Não são todos Mas vão dizer Que eu estou fazendo Papel de tolo Alguns Eu conheço Corações Não por dentro Mas Vocês deixam Transparecer Algumas coisas Que eu estou fazendo Papel de tolo Que eu estou fazendo Papel de idiota De maluco Isso eu sei E não tenho vergonha De falar não Eu não sou Deus Para conhecer As pessoas Por dentro Mas tenho Experiência Para conhecer As pessoas Por fora No abrir Da sua boca Eu já sei A intenção Que você quer Conduzir A conversa Irmãos Eu só queria Fazer uma Pergunta A vocês Eu só queria Fazer uma Pergunta A vocês Que vocês Não saberão Me responder Somente Deus Qual o sentido Do Putin Fazer Tudo isso Eu não sei Irmão Pelo amor De Deus Eu não sei Qual O motivo Principal O objetivo Principal Do Putin Fazer Tudo isso Matar Crianças Matar Idosos Destruir A nação Que é Soberana Ele se Aproveitando De ser Mais forte Putin Eu vou Botar Até Procurar Sua Língua Para eu Quando Fazer Aqui A Quando Eu Fazer Aqui A Como é Que se Chama Eu vou Procurar Botar Sua Língua Porque Um Dia Esse Vídeo Pode Quem Sabe Chegar Até Você Eu Sei Que É Muito Difícil Mas Você Você Poderoso Você É Grande Você Pode Invadir Né O País Lá E Matar Crianças Matar Idosos Fazer Aquela Bagaceira Eu Quero Ver Quando Você Estiver Diante De Deus Eu Quero Ver Quando Você Estiver Diante De Deus Eu Não Vou Falar Nada Irmãos Sobre Esta Guerra Porque Eu Não Sei Se Essa Guerra É Uma Guerra É Que Ela Nasce Na Bíblia Sagrada Se É Uma Profecia Só Os Estudiosos É Em Escatologia Escatologia É Que Sabem Responder Só Os Estudiosos Em Escatologia Então Eu Não Sei Se É Uma Briga Política Né Se É Uma Bíblia Geopolítica Eu Não Sei Responder A Única Coisa Que Eu Sei Responder É Que Meu Coração Não Suporta Meu Coração Não Suporta Aquelas Crianças Aquelas Crianças Perdendo Seus Pais Suas Mães Aquelas Pessoas Sendo Arrastadas Pelo Meio Da Rua Com Sangre Os Prédios Sendo Detonados Putin Qual É O Motivo Putin Qual É O Motivo Disso Putin Qual É O Motivo Por Que Fazer Isso Por Que Fazer Isso Putin O Que O Que Engrandece A Tua Alma O Teu Ego Em Tu Matar Crianças Em Tu Matar Idosos Em Tu Destruir Lares Em Tu Espalhar Nações Pelo Mundo O Que Te Leva A Isso Você Pode Ser Um Cético Você Pode Ser Um Ateu Mas Saiba Deus Existe E Um Dia Você Irá Pagar Por Isso Agora Para Terminar Irmãos Eu Quero Fazer Outra Pergunta Aqui Para Terminar Eu Quero Fazer Uma Pergunta Existe Uma Aceitação Com Relação Ao Povo Lá do País Que está Sendo Atacado Que é um Povo Branco Um Povo de Raça Branca Existe Uma Aceitação Bem Maior Nos Países Né É Eu Achei Incrível Que É É Eu Não Sei Nem Dizer Não Tem Quase Burocracia Nenhuma Para Aceitá-los Povo Branco E Como São Os Negros E A Burocracia Que Existe Quando São Os Negros Que Muitas Vezes Muitas Vezes Morrem No Mar Seus Barcos São Virados No Mar Atacados No Mar A Polícia Já Está Na Orla Marítima Suas Famílias São Seus Filhos São Retirados Da Família Eu Não Sei Por Que É Isso Não Eu Juro Que Eu Não Sei Há Uma Há Uma Facilidade Muito Grande De Aceitar Este Povo Que Está Sofrendo Eu Estou Falando Isso Porque Eu Até Esqueci O Nome Do País Eu Estou Falando Assim Que Eu Até Esqueci O Nome Do País Eu Me Lembro Da Rússia Que Está Atacando Mas O Que Está Sofrendo Eu Esqueci Mas É Um Povo Branco Mas Sua Aceitação Não Tem Burocracia Não Tem Burocracia Os Países Que Estão Com Objetivo De Receber Eles Estão Recebendo Tem Comida Espalhada Pelo Meio Da Rua Pessoas Fazendo Comidas Pessoas Dando Dormida Pessoa Com Carro Para Levar Para Casa Eu 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 Hoje Pessoas Com Carro Para Levar Até Para Alemanha As Pessoas Lá Fazendo Fila Com Seus Carros Para Levar Para Alemanha E E E Quando São Negros Da África Eu Não Entendo Não Será Que Isso Aqui Será Que Para Rico E Só Para Pobre Será Uma Coisa É Certa Meu Irmão Uma Coisa É Certa Eu Vou Acabar Estou Muito Chocado Com Tudo Que Acontece Pelo Mundo Estou Muito Chocado Uma Coisa É Certa Este Mundo Quem Tem Que Chegar Ao Fim Este Mundo Tem Povo Do Mundo O Povo Do Mundo Não Querendo É Generalizar Não Querendo Generalizar Mas O Povo Do Mundo É Sujo Principalmente Na Parte Política Na Parte Política Eu Falo Da Alta Política Da Alta Política Eu Falo Da Alta Política Eles São Sujos Aqueles Homens Que Se Reúnem Lá Tudinho Para Resolver Para Não Sei O Que Aquilo Tudo É Hipocrisia Aquilo Tudo A Hipocrisia E Se Fosse É E Se Fosse É Meu Deus Como é Que Eu Falo E Se Fosse Assim Distúrbios Na África Nem Isso Existia Se Fosse Um Distúrbio Na África Um Distúrbio Social Nem Isso Eles Se Reuniam Para Resolver Por Exemplo Se Qualquer País Quisesse Invadir A África E Invadisse Matasse Todo Mundo Ah Tá Não Não Faça Isso Mais Não Esse Foi A Última Vez Que Você Fez E Acabou Este Mundo Precisa Ter Um Fim Para Que Deus Possa Fazer Uma Nova Criatura Outro Um D D D D D D D D D Obrigado.